Dezenas de médicos concentraram-se hoje em greve para exigir uma nova reunião com o Governo. Lembram que o Executivo continua em funções e com autoridade para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. O objetivo desta concentração e desta greve é chamar a atenção para a desgraça em que neste momento vivemos. Vivemos em termos de carreira médica e vivemos em termos de qualidade de serviços públicos a prestar à população. E por isso é que nós estamos aqui a protestar para fazer chamar aos órgãos da República, nomeadamente ao Governo que está em funções, que é importante para a semana haver um acordo mínimo, transversal, para que se consiga obter uma resposta clara e que não impeça a desagregação ainda maior do que se passa nos serviços públicos de saúde. Também a CGTP e o Partido Comunista entendem que um Governo de Gestão não pode demitir-se das suas obrigações. O Serviço Nacional de Saúde não pode ficar à espera agora, não sabemos quantos meses, de eleições, de um novo Governo, não pode. O Serviço Nacional de Saúde precisa de medidas imediatas, de defesa e reforço deste serviço que tem que ser público para ser para todos. A decisão de acabar as negociações de forma unilateral por parte do Ministro é inadmissível, é inadmissível. E não vale a pena vir argumentar que estamos num Governo com dificuldades e que está em pré-demissão. Não, o Governo está em funções neste momento. Por decisão do Presidente da República, o Governo está em funções. E vai estar em funções durante, diria assim, demasiado tempo. Isso é que é preciso resolver. Os tratamentos não esperam, as consultas em falta não esperam, as condições de trabalho e de valorização dos profissionais não podem esperar 4 meses. É preciso resolver os problemas hoje. Já para o Bloco de Esquerda, o Governo está apenas a arrastar as negociações que se prolongam há 18 meses, às custas da exaustão dos médicos. O que o Governo está a pedir a estes médicos não se pede a ninguém. Não se pede a nenhum trabalhador que trabalhe anos e anos a fio, que enfrente uma pandemia, que trabalhe 3, 4 meses de horas extraordinárias todos os anos. E a única coisa que o Governo está a dizer a estes trabalhadores é que vão ter que continuar a trabalhar exaustos 3, 4 meses de horas extraordinárias por ano. E essa não pode ser, essa não é a solução para o Serviço Nacional de Saúde. Além de Lisboa, a Federação Nacional dos Médicos promoveu concentrações no Porto e em Coimbra, junto aos principais hospitais. Obrigado por assistir!